Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Bianca Pantolfi porque hoje nós estamos indo numa festa que a gente nunca foi antes, então óbvio que eu ia trazer o vídeo aqui para vocês, né? Chama Cheese Day. É uma festa que acontece numa cidade aqui perto da nossa, em Wisconsin, há um ano sim, um ano não. A gente nunca foi e nós estamos indo para conhecer e eu vou levar vocês também. Para quem não sabe, o nosso estado aqui onde a gente mora, o Wisconsin, é o estado leiteiro, o estado onde tem vacas e muito leite, vaca leiteira e muito leite. Então, Minas Gerais do Brasil, digamos assim, em relação a queijo e a derivados de leite, é o Wisconsin aqui nos Estados Unidos. Por isso, gente, que as crianças na escola tomam leite de chocolate na escola. Então, bora lá, curtir essa festa com a gente esse dia, deixa seu like, se inscreva no canal que é mega importante, a gente precisa muito da sua ajuda, tanto no like quanto na inscrição, tá bom? E compartilha o nosso vídeo com quem vocês acharem que vai gostar de ver também. Beijinho! E aí E aí E aí E aí E aí oi por que? porque é de silicone mas ela não vai derreter não oi eu peguei o meu vinho oi e os homens pegaram cerveja ninguém me falou viu Gabi? ninguém me falou eu falei oi aqui e ninguém me falou fala vocês oi oi você não colocou os cabelos não se preocupa oi nossa que legal o cara ta fazendo umas bubbles gigantes olha lá ele vai fazer uau tem performance de 10 agora oi 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 aqui é uma fábrica de queijo e a tem oi oi olha o tamanho da fila gente pra pegar queijo pra pegar lanche de queijo qualquer coisa de queijo oi 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 é aqui dentro vem de tudo de queijo e a fila ta aqui ó agora aqui vamos... ah é uma raclée oh my gosh fica o queijo aqui ó derretendo e aí eles colocam no meio do pão e aí e aí oie ricorda e aí Mãe, você está no carnaval? Você está no carnaval? Vai atrás do trio elétrico! Vai lá! Vai atrás da manhinha! Está na chuva! E dá ali chuva! Ali tomou chuva também! Acabou com a festa! A chuva acabou com a festa! Gente, que dó! Começou uma chuva! E já choveu várias pancadonas! E aí meio que acabou com a festa! Aqui tem os food trucks e eu vou voltar aqui para pegar um lanche de queijo que eu mostrei para vocês! E aí nós vamos embora! Porque se foi já no negócio! Olha! Está até relampeando! Tomou uma chuva! Eu e o Hugo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Compreendendo! Não é sessão! Essa sessão está mais sequinha! Porque ela ficou com o Papai ali embaixo de uma tenda! E eu e o tio Hugo e a Gabi fomos buscar lanche! Daí o Hugo ficou na fila tomando a chuva! E eu e a Gabi ficamos embaixo de um todo de uma loja! E agora a gente tá esperando o papai Olha o cheese que a gente ganhou O tio Hugo comprou pra gente O colorzinho de cheese pra todo mundo Bom Depois dessa chuva que nós tomamos Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Deixa o like Que a gente merece Porque a gente sofreu muito hoje Se inscreva no canal E compartilha o nosso vídeo Beijo Até a Liz tomou chuva Ai meu Deus, mamãe